O dom do bom pastor foi de festa na Canção Nova. A comunidade católica celebrou a ordenação sacerdotal de três missionários. Gilmar, Joaquim e o Ellison receberam o sacramento da ordem pelas mãos de Dom Benedito Beni, bispo emérito da diocese de Lorena em São Paulo. Fazei tudo o que ele vos disser. Quanto a mim de muito boa vontade, gastarei-me inteiramente e gastarei o que vou preciso por vós. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Os momentos antes da missa são marcados pela alegria de o Ellison, a ansiedade de Gilmar, a tranquilidade de Joaquim. Os abraços refletem a expectativa do novo tempo que passam a viver. O sacerdote é um mistério até para si mesmo. Então eu estou diante desse mistério. Porque pensar que daqui a poucas horas eu vou poder atender confissões, perdoar nos pecados, pensar que amanhã eu vou celebrar a Santa Missa. Cada detalhe é revisto. Nada pode sair errado. As vestes sagradas, a credência, o altar, a liturgia do rito de ordenação. Na sala preparada para eles, a partilha da esperança que trazem. É perceber que eu estou dentro de uma comunidade, eu me consagro por cada irmão dessa comunidade. Eu me consagro por eles para cada pessoa que é cristã. Então eu me consagro por cada pessoa. Eu me consagro também para todos aqueles que o Senhor me enviará em missão. A presença da família é a certeza de que o caminho não foi em vão. O pai de Gilmar é acolhido no beijo do filho. A mãe de o Ellison quase não tem palavras. A minha alegria é como se hoje ele estivesse nascendo. A alegria que eu senti o dia do nascimento dele. Um a um, seminaristas, diáconos, padres, entram para o grande momento. Durante a missa, os três diáconos se entregam prostrados diante do altar. Marcados no ser pela escolha amorosa de Deus, os neosacerdotes recebem a imposição das mãos e as vestes sagradas. As mãos ungidas são o sinal de sua participação no sacerdócio de Cristo. A canção nova e a igreja tem novos padres. Três homens, três amigos, vidas que se unem na missão e que diante da igreja e do povo se entregam à trindade. Gilmar, Joaquim e o Ellison são padres e cada qual vive o seu chamado, uma resposta a Deus, a serviço da igreja e do outro. Acolhidos no carinho do clero e dos familiares, a alegria de servir se reflete no olhar e no sorriso quando distribuem a Eucaristia. Sentido da vocação de cada um. Ao final, o coração de mãe se alegra ainda mais. Tem palavras, não. É emoção demais. Alegria, coração. Está muito agradecido. De volta à sala inicial, o Ellison recebe o afago da avó. Gilmar abençoa os amigos, os próximos que serão ordenados. E até esse repórter não se contém e beija as mãos do novo sacerdote. É a concretização, né, de um chamado. Padre Jonas, falando de vocação, tem uma frase seguinte. É feliz quem realiza a sua vocação.